Boa tarde. Bom, meu nome é Emerson Moura, trabalho na Cisco, um pouco mais de 20 anos. E quem participou desse evento no ano passado? Bastante gente. Então, alguns de vocês devem se lembrar que no ano passado eu palestrei para vocês sobre esse segmento routing, que é o segmento routing, como é que o segmento routing pode melhorar as redes IP. Então, quando me perguntaram sobre o que eu falaria esse ano, uma das coisas que eu pensei imediatamente foi, qual é uma aplicação prática do segmento routing? E outra coisa que eu pensei é o que está em evidência na indústria. Então, juntando as duas coisas, uma aplicação do segmento routing, mais algo que todo mundo está discutindo na indústria, que é o 5G, resultou nessa palestra de hoje. Então, o meu papel aqui, nessa palestra, é explicar para vocês um pouco o que é o 5G e qual é o papel das redes IP, obviamente IP, MPLS, nas redes 5G. Adiantando que elas tenham um papel fundamental e vocês todos aqui vão ter um papel fundamental na construção das redes 5G. Eu dividi a palestra em três partes. Primeiro, vou falar um pouco do mercado, até porque muita gente acredita que o 5G é algo que está distante no futuro. A verdade não é bem assim, vou mostrar para vocês. Depois vou falar um pouco das tecnologias que vão suportar o 5G e as mudanças de arquitetura que são grandes, que devem acontecer em preparação para o 5G. E, finalmente, qual é o papel das redes IP em toda essa história. Então, começando um pouco com o panorama da indústria, como é que está o mercado em termos de 5G. A padronização, o processo de padronização do 5G vai bastante avançado. Para quem não conhece, quem não vem dessa indústria, existe um grupo chamado 3GPP, que é um dos principais responsáveis por definir as arquiteturas de rede que são usadas nas operadoras móveis. E eles, como é de se esperar, são bem ativos na definição da arquitetura de rede de 5G. Então, já há algum tempo, eles disponibilizaram o que a gente chama de Release 15, que é uma série de documentos técnicos que definem as características de redes, o que se espera da rede, como se constrói a rede. E o Release 15 foi o primeiro release a abordar o 5G. E nele, como vocês podem ver aqui, aparece uma série de características que vão ser usadas no 5G, uma série de coisas que se espera inicialmente para a rede 5G. Por exemplo, o fato que a rede 5G, ela deve ter a possibilidade de coexistir com a rede 4G, que é o que a gente chama de redes não stand-alone, ou NSA. Redes 5G que são isoladas, a gente chama de stand-alone. Novas faixas de espectro, que vão ser importantíssimas para a gente entregar as bandas que o pessoal está falando aí, que vão ser possíveis no 5G. Conceitos como Network Slicing, que é uma maneira de segmentar redes, que eu vou explicar para vocês em um pouco mais de detalhe. Novos tipos de elementos na rede, como elementos de computação, que vão ser usados na borda da rede, que a gente chama de Multi-Axis Ed Compute, e assim por diante. Uma série de coisas que já foram pensadas, já estão disponíveis nos padrões para a gente começar a construir essas redes 5G. De aqui até o início do ano que vem, vem um novo release, chamado release 16, que vai trazer uma série de características técnicas adicionais. A possibilidade de utilização de espectro não licenciado, que é uma coisa que às vezes as empresas esquecem, que 5G não é só para espectro licenciado, vai ter espectro não licenciado também. Características de gestão dos serviços, de alguns serviços avançados que vão ser oferecidos, e novas modalidades de serviço. De fato, uma das coisas que vai diferenciar muito a rede 5G, da rede 4G, é o universo de serviços que essa rede vai oferecer. E, nesse sentido, ainda tem muito trabalho que vai ser feito na indústria para a gente ter os padrões para construir esses serviços. Então, em termos de padronização, a coisa vai bem adiantada. Agora, como é que está a adoção disso aí? Muita gente, como eu disse, pensa que o 5G é algo daqui a 3 anos, 5 anos, está longe aí no futuro. Mas, na prática, a coisa não é bem assim. Com tanto padrão disponível, e num mercado tão competitivo, não deveria ser surpresa para ninguém de que as operadoras, no universo das operadoras, não se fala de outra coisa que não seja 5G. Então, meados desse ano, já existiam 35 operadoras com ofertas comerciais de serviço dentro do pacote do 5G. Mais que isso, haviam 85 operadoras no mundo todo, com planos concretos de lançamento de serviços 5G. Então, os operadores estão trabalhando e estão oferecendo serviços já 5G, mundo afora. Então, o mapa mundo aqui, como vocês podem ver, está bastante populado. As coisas estão acontecendo em todos os lados. Inclusive, aqui no Brasil, a gente sabe que as operadoras já vêm fazendo testes e trials, estão trabalhando nisso também. Outro obstáculo que existia, e que vem sendo vencido também na indústria do 5G, é o fato de que não existiam dispositivos. Então, poderia ter o serviço, mas o que adianta eu ter o serviço se eu não tem um smartphone, ou alguma coisa que consegue usar o 5G. Então, mais ou menos nessa época, aí, meados do ano, já haviam sido anunciados mais de 100 dispositivos no mercado com suporte a 5G. E esse número tende a crescer. Provavelmente, ele vai dar um salto agora em fevereiro, quando vai acontecer o próximo congresso de redes wireless, que acontece em Barcelona todo ano. Então, a indústria vai bem avançada. E o 5G, para quem já conhece, e como a gente vai ver depois, é algo complicado para as operadoras. É uma transformação enorme que as operadoras vão ter que fazer na sua infraestrutura. Não só pensando no rádio, mas pensando na infraestrutura fim a fim. E aí, a pergunta que as operadoras fazem é, por que eu tenho que passar por isso? Por que colocar tanto esforço para lançar algo novo no mercado tão competitivo? Então, a ideia é a seguinte, é, primeiro, que o 5G deve trazer ganhos de eficiência operacional e ganhos de eficiência de utilização da infraestrutura sem precedentes na história das operadoras móveis. Isso vai ser possível através das tecnologias que a gente vai falar aqui, mas também vai ser possível em função da arquitetura de rede que foi definida para o 5G. O segundo ponto que justifica esse esforço das operadoras é o fato de que o universo de serviços que vai ser possível em cima do 5G é algo muito além do que pode ser oferecido com uma rede 4G. Então, passando aqui para vocês, a ideia é que o 5G, ele seja um momento de transformação das operadoras, que a gente chama de transformação digital, que as operadoras começam a ser mais ágeis, mais eficientes e começa a entregar uma experiência para o usuário final muito parecida com a experiência que a gente já tem com outras indústrias que já passaram por essa transformação. Por exemplo, os bancos. Quem aqui costuma ir em uma agência de banco? Quem aqui usa um serviço, um aplicativo de banco? Quem usa um aplicativo de transporte? Todo mundo. Daqui a alguns dias o que vai acontecer é isso. As operadoras, a nossa interface com a operadora vai ser um aplicativo. E para isso a rede tem que estar pensada para isso. Não adianta nada eu abrir um aplicativo, pedir alguma coisa do serviço e demorar, como é hoje, semanas para que isso aconteça, dias. Então, para que isso seja realmente verdade, as redes vão ter que se transformar. Então, pensando aqui, o que quer dizer isso para a gente que é engenheiro de rede? O que a gente espera da rede 5G dentro de toda essa discussão? Uma maneira de ver isso, ou de explicar o que a gente espera da rede 5G, é olhar ela sobre três aspectos. O primeiro são os serviços que a rede vai oferecer. E dentro desse universo de serviços que eu expliquei para vocês que vão existir, a gente classifica eles em três categorias. A primeira delas é a mais óbvia de todos, são os serviços de banda larga, que vão ter velocidades muito mais altas e outras características, como baixa latência, que a gente vai usar para algumas aplicações. O que a gente chama de enhanced mobile broadband. A segunda categoria, essa é totalmente nova no 5G. Existe uma categoria de casos de uso que a gente define como serviços de altíssima disponibilidade e baixíssima latência. ou ultra-reliable low-latency services. Então, aí a gente fala de aplicações que, por exemplo, vão suportar carros conectados, self-driving cars, operações de máquina à distância, o pessoal fala de telemedicina, fala de coisas que a gente nem consegue imaginar hoje, mas, pensando que o 5G é uma daquelas mudanças que acontecem a cada dez ou mais anos na operadora, se existe alguma possibilidade de que isso seja suportado, depois eu tenho que pensar a rede para esse tipo de caso de uso. O terceiro, que também não é tão inovador assim, do ponto de vista de, comparando com as coisas que a gente já conhece, a gente chama de Massive Machine Type Communication, que é um IoT, que é a internet das coisas, mas em uma escala muito maior do que a gente tem hoje. O outro aspecto do 5G, aí envolve mais o nosso mundo de engenharia aqui. O mundo dos serviços, aí vai ficar a critério das empresas, dos grupos de marketing, definir como é que isso vai tomar forma e da indústria como um todo, como é que isso vai ser adotado. Mas, do ponto de vista de tecnologia, primeiro a gente tem que ver as tecnologias individuais que vão permitir a gente implementar esses serviços, e aí existe uma série de tecnologias, redes, rádios novos, novas faixas de espectro, novos conceitos de rede, já vi que alguns deles foram abordados aqui, que para o mundo das redes móveis são novidades realmente, como a parte de SDN, redes controladas por software, redes virtualizadas, automação. E, por outro lado, as arquiteturas que vão ser construídas utilizando essas novas tecnologias. Então, no mundo 5G, tecnologias e arquiteturas tendem a ser bem diferentes e tirar proveito das coisas que vocês já vêm trabalhando há algum tempo na nossa indústria de IP e de redes de dados. Traduzindo isso para coisas que a gente consegue medir como engenheiro e que a gente consegue pensar quando a gente for fazer o desenho da rede, eu coloquei aqui essas cinco características que normalmente são utilizadas para escrever o que se espera de uma rede, uma rede de dados, que vai suportar o serviço 5G. Então, vou passar cada um deles com vocês para a gente entender do que a gente está falando. Então, o primeiro deles é baixa latência. Então, quando a gente fala de baixa latência, muitas vezes as pessoas confundem dois lados da história que aparecem na discussão de 5G. Primeiro, existe um universo de aplicações que estão sendo pensadas que vão demandar baixíssima latência. Como eu falei para vocês, operação de máquinas à distância, telemedicina, carros, self-driving cars. Essa latência é medida do ponto de vista da aplicação. O que quer dizer que, a menos que alguém consiga driblar as leis da física, a única maneira de atender esses requisitos de latência vai ser trazer a aplicação mais próxima do usuário. O modelo das redes móveis hoje, para dar uma ideia para vocês, às vezes, eu estou lá em Manaus e para acessar um serviço móvel eu tenho que criar um túnel com um elemento da rede móvel que está no Rio de Janeiro, às vezes, para voltar para Manaus e consumir um conteúdo, uma aplicação que está ali do lado. Isso porque a rede móvel 4G é uma rede altamente centralizada. Nesse modelo, não existe a menor possibilidade de eu oferecer serviço de baixa latência. Então, baixa latência, primeiro, no contexto da aplicação. Agora, existe um outro requisito de baixa latência que é o seguinte, as redes 5G, elas vão ter uma arquitetura de rádio bem diferente do que a gente tem no 4G. A ideia é que a gente tenha uma proliferação das antenas em função do espectro que vai ser utilizado, que vai ter um alcance muito menor e essas antenas, elas vão ter um modelo de controle semi-centralizado. Então, vão haver controladoras, assim como a gente tem na rede Wi-Fi, distribuídas em pontos da rede e eu tenho que conectar as antenas com essas controladoras. O tempo de latência na rede de transporte para essa conexão é da ordem de alguns, algumas dezenas de microsegundos. Então, as redes de transporte para atender essa demanda também vão ter que ter baixa latência. o outro requisito de rede é a escala. E a escala a gente tem que pensar sobre várias dimensões no contexto de 5G. Primeiro, já falei para vocês da proliferação das antenas. Quer dizer que as redes de transporte vão se proliferar também para atender essas demandas de células de tamanho menor. Então, a rede de transporte e a rede P, ela vai ter uma escala muito maior do que a gente tem hoje. E número de elementos de rede. Depois, capacidade. Então, dependendo dos números que vocês verem aí na indústria, a gente vai ver que o 5G pode chegar até 100 vezes mais capacidade do que o que a gente tem hoje. Quer dizer que uma rede hoje que é, tradicionalmente, era de 1 giga vai ter que ser 100 giga. E não se espantem com a proliferação de 100 giga, 400 giga que vai acontecer dentro das redes das operadoras para atender esse tipo de demanda. E, obviamente, a solução para esse problema de capacidade que a gente vai ter não é só jogar capacidade no problema. A gente vai ter que usar essa capacidade de maneira eficiente porque as coisas não tudo tem um custo na rede. Então, operar uma rede nessa escala de forma eficiente vai ser um desafio grande das operadoras. Depois, alta disponibilidade. Então, aqui eu fui até conservador, coloquei 5 noves de disponibilidade. Se espera que algum serviço na rede 5G demande isso ou mais de disponibilidade da rede e a rede vai ter que responder à altura. Vou ter que ter os mecanismos de redundância e de convergência rápida para poder atender esse tipo de demanda. E, mais que isso, eu quero fazer isso da maneira mais automatizada possível porque muitos problemas de rede, como a gente sabe, escutei um termo aqui que é bastante conhecido na nossa indústria e, infelizmente, se deve a fat finger, erro humano. uma rede desse tipo não tem espaço para erro humano. Essa rede vai ter que ser automatizada, essas coisas vão ter que ser resolvidas de forma automatizada. Outro critério, segurança, outra coisa que a gente vai ter que pensar muito. Com essa proliferação de elementos da rede, o que vai acontecer? Eu vou ter que colocar equipamento em lugar que eu não tenha o menor controle. Shoppings, lojas, postes de luz, coisas onde eu não tenho o menor controle sobre o que acontece naquele ponto da rede. E se aquele é um ponto de entrada para a rede IP, o que pode acontecer? Se alguém conseguir ter acesso a um elemento de rede, pode fazer um estrago grande. Então, a gente vai ter que colocar muita atenção em segurança, não só nas coisas que a gente já faz hoje, segmentação, controle de acesso, mas a gente vai ter que também estar pendente do que o hardware que está ali naquele lugar é realmente o que deveria estar ali, que o software que está ali, que nada foi comprometido, que não tem nada ali que possa afetar o funcionamento de uma rede crítica com essa escala. E, finalmente, um conceito que é novo no 5G é a ideia de network slicing. Mas, para a gente que vem no mundo de redes IP, provavelmente não tem nada novo aqui, só o alcance desse conceito que muda com o 5G. Então, VPNs, quem conhece VPN aqui? Todo mundo, praticamente, deve conhecer VPN. Então, o que é o network slicing? É uma VPN que se estende desde o terminal do usuário até o core da rede móvel com tudo que está no meio. E, mais que isso, são VPNs, ou o que a gente chama de network as a service, ou redes privadas, que vão ter que atender características bem específicas, otimizadas, para um determinado tipo de aplicação. Por exemplo, se eu quero ter um carro conectado, essa rede vai ter uma disponibilidade muito maior, uma performance muito mais previsível do que um segmento da rede, um slice da rede, que vai atender a internet banda larga. Então, esse é o conceito de network slicing. Outra coisa que muda, então, além desses requisitos que eu coloquei para vocês aí, que são mais gerais, como eu falei para vocês, a rede de transporte tem que mudar em função da mudança da arquitetura de rádio. Então, a ideia é que no 5G, como a gente já comentou aqui, o rádio, ele é desmembrado, e aí, a parte de RF vai ter uma escala muito maior, vai ficar mais distribuída, e a parte de controle do rádio, que hoje é feita de forma totalmente distribuída, ela vai ser semicentralizada. Aí, existem alguns modelos possíveis de implementação, mas, do ponto de vista de transporte, a gente sai do modelo que vocês estão vendo aqui, que é adotado hoje no 4G, onde o transporte é feito basicamente por backhaul, para esse modelo onde agora a gente tem backhaul, midhaul, eventualmente fronthaul. Então, isso aqui diz respeito a onde está o RF, que são esses elementos que a gente chama de remote radio head, as controladoras, que a gente chama distributed units, e os pontos de terminação da parte de rádio, que a gente chama de central units. A gente vai ter que atender esse tipo de demanda também. Só que as mudanças de 5G, elas vão muito, muito além do que eu expliquei para vocês como requisitos de rede. existem mudanças de arquitetura importantíssimas sem as quais o 5G não vai entregar tudo o que está sendo prometido. Então, quais são essas mudanças? De novo, eu coloquei aqui cinco, alguns de vocês vão conseguir lembrar de cinco. Primeiro, o rádio, que a gente já falou bastante da mudança do rádio. O outro, que eu chamei aqui de desmembramento de funções, que a ideia é basicamente o seguinte, eu vou pegar algo que existe na rede hoje e vou fatiar em elementos funcionais e pegar essas funções ou essas subfunções, esses módulos e espalhar eles na rede. E vai ter uma série de benefícios em fazer isso, por exemplo, vai permitir a gente ter um modelo mais distribuído comparado com o que a gente tem hoje. Virtualização, então a ideia é que eu pegue essas funções de rede uma vez desmembradas, eu rodo isso em servidores ao invés de implementar isso em appliances, como é feito hoje na maioria dos casos da rede 4G. Outro ponto, eu vou precisar de uma rede convergente, por quê? Porque as operadoras não vão construir uma rede só para 5G. A operadora não quer ter uma rede para cada serviço, ela quer ter uma rede com a tenda 4G, 5G, rede fixa, serviço da rede fixa, serviço da rede corporativa e assim por diante. Porque senão o modelo de custo não fecha para as operadoras. E por fim, automação, tudo que está sendo falado e está sendo feito para 5G, está sendo feito com automação em mente. Automação, orquestração dos sistemas de software que a gente já vem falando há algum tempo. Uma observação que eu coloquei aqui é o seguinte, que embora essas ideias apareceram com grande força no 5G, não existe nenhum impeditivo de usá-las no 4G. Então, vocês vão observar que as redes móveis já vêm adotando algumas dessas ideias, tanto para otimizar o próprio serviço móvel na rede 4G, como em preparação para o 5G. Então, como é que essas coisas tomam forma na rede? Passando rapidinho com vocês, para quem não conhece, esse é um modelo da rede 4G, a gente vê, como eu falei para vocês aqui, uma rede altamente centralizada, todas as seções de usuário, elas terminam no ponto do core da rede, que a gente chama Evolved Packet Core. E a primeira mudança que a gente tem é a virtualização desse elemento, tornando ele um Virtual Packet Core. Uma vez que esse elemento está virtualizado, a gente pode fazer algumas coisas interessantes. Primeiro, a gente pode distribuir esse elemento para outras partes da rede, então, sair desse modelo centralizado. Então, por exemplo, uma cidade como São Paulo, eu poderia ter dezenas de elementos desse tipo, sempre visando atender ou entregar novos SLA's de baixa latência e melhor performance para o usuário. Eu posso implementar na mesma infraestrutura de servidores o core novo para a rede 5G, e eu posso fazer aquele desmembramento de funções que eu falei para vocês. Isso no core da rede móvel a gente chama de Contra User Plane Separation. Então, a ideia é que o controle de sessões do usuário fique centralizado, mas o encaminhamento de tráfego do usuário seja distribuído, porque é uma das maneiras que a gente vai ter para diminuir a latência do serviço do ponto de vista de aplicação do usuário. Então, por exemplo, se eu tiver um ponto de caching de um provedor de conteúdo e eu tiver a possibilidade de colocar uma função de computação de tráfego da rede móvel do lado desse caching, é muito mais interessante do que se eu tiver que ir para um ponto centralizado para depois voltar desse ponto de troca de tráfego com esse elemento de cache. Então, imagine que eu posso ter uma relação de N para 1, eu posso ter vários desses elementos de data planning controlados por um único elemento de controle centralizado, a eficiência que isso vai trazer para a rede. E eu imagino que isso vai mudar muito a vida de vocês e vai mudar porque vai mudar a matriz de tráfego da internet como a gente conhece hoje, o modelo mais distribuído. Então, uma vez que a gente tem esse tipo de arquitetura, a próxima coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente precisa de uma rede de transporte que responda à altura. Porque não adianta eu ter todo esse tipo de funcionalidade se no final das contas eu tiver uma rede de transporte que só sabe levar o tráfego do ponto A ao ponto B e não sabe que existe a possibilidade de eu desviar um tráfego para um ponto de entrega, para um ponto de troca de tráfego ótimo no meio do caminho. Como é que a gente resolve esse problema? Qual a tecnologia que permite a gente fazer isso? A gente desviar o tráfego para onde quer que ele tenha que ir da melhor forma possível. Uma rede IP. Então, já começa a fazer sentido porque a gente precisa de redes IP dentro da infraestrutura de 5G. Então, a ideia é que isso já seja uma rede convergente e à medida que a gente vai implementando esse tipo de arquitetura a ideia é que esses elementos virtualizados vão chegando cada vez mais próximo do usuário e para isso a gente precisa de sistemas de computação pensados para esse tipo de implementação que no 5G recebem esse nome de multi-access edge compute. Nada mais é um conjunto de servidores que pode ser colocado na borda da rede próximo do usuário e nesses servidores a gente vai rodar funções de rede com essas funções de terminação de tráfego de encaminhamento de tráfego da rede móvel aplicações caching o que fizer sentido. Inclusive a virtualização do sistema de rádio que eu não vou ter muito tempo para explicar para vocês aqui mas dentre as funções que a gente vai virtualizar além do core da rede móvel são as controladoras da rede de rádio do 5G. Então como vocês podem imaginar essa é uma mudança grande do ponto de vista de arquitetura de rede para as operadoras móveis. veem a primeira figura que eu mostrei para vocês comparando com essa aqui é algo totalmente diferente. Então qual que é a ideia? Uma vez que eu tenho toda essa infraestrutura disponível o que a gente quer realmente fazer é o seguinte a gente ter uma rede definida por software fim a fim desde o rádio até o core da rede móvel tudo é definido por software a rede de transporte obviamente não vai ser implementada em cima de servidores porque não é eficiente a gente fazer isso mas as funções de rede de serviço vão ser implementadas em servidores a rede de transporte ela vai ser uma rede SDN uma rede IP com SDN a rede de rádio vai ser virtualizada e a gente vai colocar o sistema de automação e orquestração para que isso seja possível então voltando aí agora qual que é o papel das redes IP dentro desse contexto se a gente olhar aqueles cinco critérios os cinco requisitos que a gente imagina que vão ser necessários para as redes de transporte para 5G não existe sequer um que não seja bem atendido por uma rede IP MPLS então com a vantagem que a rede IP MPLS é uma rede que tem uma tecnologia bastante conhecida uma rede que está mais que provada e comprovada que escala do que a gente vai precisar para o 5G uma rede que pode ser operada de maneira muito eficiente principalmente com a ideia de controladores e ferramentas de engenharia de tráfego como PCS e uma rede inteligente que vai ter a possibilidade de a gente entregar a segmentação necessária para a implementação dos slices com qualidade de serviço com diferenciação de tráfego com altos SLA para os serviços que vão demandar esse tipo de característica da rede agora quando a gente fala de redes IP MPLS modernas não tem como não pensar em segment routing por isso que eu imaginei que esse seria um bom segmento para a discussão que a gente teve no ano passado então o primeiro ponto é o seguinte muitas operadoras quando começaram a implementar o 4G não implementaram redes IP MPLS e boa parte delas ao longo do tempo se deu conta de que precisavam de IP MPLS porque era a única tecnologia que atendia os requisitos de multisserviço de escala de simplicidade operacional que eram necessárias nessas redes e de fato a gente construiu redes IP MPLS muito grandes para atender a demanda dessas operadoras vou mostrar um exemplo para vocês depois para dar uma ideia do que a gente está falando mas para o 5G a gente vai ter que ir muito além do que foi feito para o 4G e a gente sabe que a gente precisa simplificar essas redes IP MPLS para atender as demandas do 5G tanto do ponto de vista de escala e eficiência operacional como do nível de funcionalidade que a gente vai ter nos equipamentos para que eu possa ter dezenas de milhares se não centenas de milhares de roteadores na rede atendendo esse tipo de serviço então o segmento de routing cai como uma luva dentro desse contexto além de que é a ferramenta para a gente fazer automação e implementar STN numa rede IP pensando na evolução dessa rede obviamente IPv6 tem um papel importantíssimo 5G não vou ter tempo de explicar para vocês hoje mas a evolução natural do MPLS com o segmento de routing seria o IPv6 com o segmento de routing que a gente chama de segmento de routing v6 então tendo em vista a densidade de dispositivos que a gente vai ter que conectar uma rede desse tipo milhões de dispositivos por quilômetro quadrado não tem como não pensar em IPv6 então é uma questão de tempo para a gente chegar no IPv6 com o segmento de routing para atender esse tipo de demanda então aqui eu coloquei algumas características do segmento de routing não inclui todas por exemplo não inclui a questão da resiliência do segmento de routing a gente sabe que o segmento de routing tem mecanismos que a gente chama por exemplo de topology independent LFA que permite a gente ter proteção em menos de 50 milissegundos tem Ncast Seeds que permite a gente ter dual homing de maneira automática então tem muita coisa além do que eu coloquei para vocês aqui mas coisas importantes engenharia de tráfego segmentação de rede automação simplicidade tudo isso vem com o segmento de routing agora imagino que alguns de vocês em algum momento vai ter que chegar para o chefe de vocês e justificar a mudança de por que eu tenho que implementar esse tipo de tecnologia na rede para o 5G então em outras palavras a gente tem que provar financeiramente de que uma rede de IPMPLS para o 5G faz sentido então aqui eu coloquei um link para vocês existe um paper que foi feito por uma empresa de análise chamada ACG que mostra qual que é o benefício de uma rede convergente IPMPLS com segmento de routing para atender as demandas do 5G então aqui tem alguns números no modelo que eles avaliaram eles estimaram uma redução de CAPEX da ordem de 60% uma redução de OPEX da ordem de 66% 87% redução de tempo de operação 75% de redução custo de instalação e assim por diante mas o ponto é está provado que financeiramente isso também faz sentido não é só uma discussão de tecnologia financeiramente isso faz sentido e vocês podem ver depois nesse paper um pouco mais de detalhe como é que foi feita a análise e quais foram os critérios que eles usaram o modelo de rede e assim por diante então tanto do ponto de vista do custo financeiro como do ponto de vista de experiência do usuário eles também mediram o tempo de ativação de serviço eles estimaram aí que com uma rede automatizada com segmento routing uma rede IP com segmento routing a gente poderia entregar serviços quase 80% mais rápido comparado ao que é feito hoje e poderia fazer mudanças na rede também de maneira muito mais rápida então aqui para fechar dois exemplos para vocês eu sei que já acabou meu tempo aqui mas eu queria mostrar dois exemplos para vocês para mostrar que isso não é teoria então primeiro esse exemplo é de uma operadora que se chama Gio na Índia para mim uma das operadoras mais disruptivas que existe na indústria hoje essa empresa montou uma infraestrutura IPMPLS que meados do ano passado já tinha 150 mil roteadores vocês conseguem imaginar isso? 150 mil roteadores em uma rede IPMPLS e esse não era o limite da rede a rede foi pensada para chegar a mais de 250 mil roteadores a rede é totalmente automatizada e permitiu a eles criar uma disrupção sem precedente não só no mercado onde eles atuam que é na Índia como na indústria como um todo aí vou fazer alguns de vocês se sentirem um pouco mal aqui mas mostram o potencial do que pode ser feito quando a gente pensa as coisas diferentes então ontem sempre quando apresento esse slide eu vou na página dessa empresa e vejo quanto que eles cobram para o serviço de internet banda larga móvel lá no mercado deles e aí os números que vocês estão vendo aqui não tem nada errado não é por dia eles oferecem um serviço de 1.5 GB por dia por cerca de 3 dólares ou seja 12 reais ao mês voz sem limite SMS eles dizem que é ilimitado também se você quiser 3 GB por dia aí vai para 5 dólares um pouco mais de 20 reais por mês ou seja 3 GB por dia e o motivo pelo qual eles fizeram isso é porque realmente eles não querem que a rede seja um gargalo para o usuário usar o que interessa que são as aplicações então outra coisa que eles fizeram foi além de oferecer esse serviço de conectividade tudo que vocês podem imaginar de serviço over the top eles tem um serviço próprio então se tem YouTube eles tem YouTube se tem Apple Music eles tem Geo Music se tem Nubank eles tem Geo Bank e assim por diante não existe nada que não possa ser oferecido no modelo over the top que eles não ofereçam como serviço próprio eles querem que o usuário use esse tipo de serviço e um outro exemplo que eu coloquei aqui uma operadora no Japão eu posso dar detalhes para vocês depois mas esses caras foram além do que fez a Geo que é criar uma rede em alta escala automatizada e começaram a implementar todas essas ideias que a gente falou de mudança de arquitetura 5G virtualização distribuição de conteúdo e aplicações para ficar mais próximo do usuário para poder atender outros tipos de demanda que a gente sabe que já estão começando a aparecer por exemplo um mercado que vai tirar muito proveito desse tipo de arquitetura quem não conseguiu imaginar ainda é um que talvez alguns de vocês aqui usem que é o mercado de gaming então quem não quer jogar online com baixa latência esses caras estão olhando isso com bons olhos mas várias outras coisas então aqui para finalizar a arquitetura 5G da rede 5G vai ser bem diferente do que a gente conhece hoje em dia vai ter uma série de requisitos técnicos que vão ser demandados das redes de transporte e as redes de transporte vão ser IP vão ser IP MPLS porque não tem outra maneira de atender esses requisitos de forma eficiente na escala e com agilidade que é necessária que não seja com IP MPLS e uma rede IP MPLS como eu falei para vocês não tem como a gente pensar numa rede moderna que não tenha segment routing e coisas como EVPN que a gente sabe que representa o estado da arte nas redes de IP MPLS então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês uma salva de palmas para o Emerson estamos com o tempo estourado temos uma pergunta pode ficar à vontade Olá Douglas pergunta é assim todo mundo está falando de VXLAN e você está falando de IP MPLS muitas coisas que a gente escuta a pilha MPLS para ser colocada nos chips dos equipamentos ativos de rede ela torna o equipamento muito caro o que faz com que o VXLAN seja mais barato você falou em redução de CAPEX onde que está onde que está o furo aí porque tem informações conflitantes bom eu não vou ter tempo para explicar em detalhes a resposta mas eu diria o seguinte não é um ou outro não existe isso nenhuma indústria é radical dizer a gente vai por aqui não existe outra opção são ambos em termos de custos eu posso dizer para você o mesmo ASIC que suporta VXLAN suporta MPLS pelo menos na Cisco não sei com quem vocês trabalham mas na Cisco a gente tem suporte a ambos de forma consistente em todas as plataformas a gente vai dar a opção para o usuário fazer o que é o melhor eu não vejo do ponto de vista de operadoras o CAPEX referente a infraestrutura de rede é marginal perto dos grandes problemas que eles têm que resolver que a gente vai conseguir resolver com redes IP MPLS com segment routing com stack de automação para dar uma ideia para vocês mais de 80% do custo total de uma operadora é o OPEX e nesse sentido se eles a gente acredita que com segment routing a gente vai melhorar muito isso e eu diria o seguinte o ideal é que eles não tenham tantas tecnologias assim porque uma das coisas que aumenta o OPEX é a diversidade de tecnologias que a gente tem que lidar mas se eles precisam de VXLAN e segment routing MPLS e segment routing V6 a gente vai oferecer ambos para eles obrigado obrigado Emerson muito obrigado obrigado a vocês Obrigado 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 Obrigado.